Você já teve dificuldade de passar do Eco da Guerra Semente Divina na dificuldade 5? Eu já tive e por isso eu decidi, vim trazer um vídeo pra vocês explicando como passar desse Eco da Guerra com mais facilidade, tá bom? Ele é bem simples se você parar pra prestar atenção, mas nem todo mundo para, então bora dar essas dicas. Bom, primeira coisa de tudo é você ter certeza que todos os seus personagens estão com a vida cheia, e é isso que eu tô fazendo aqui agora, vou carregar a vida de cada um dos personagens, e depois você pode estar utilizando uma comida pra estar facilitando aí o seu progresso nessa missão. Então eu vou utilizar aqui uma comida roxa, mas você pode usar qualquer uma que aumente um pouco de ataque, talvez o dano crítico, chance crítica, o que for melhor pra você. Eu gosto de estar utilizando também alguma comida que aumente a taxa de defesa dos personagens, tá? Então eu utilizo essas duas aqui, como o Eco da Guerra é uma coisa que você só faz 3 vezes por semana, não tem por que não utilizar, tá bom? Eu também utilizo sempre os buffs dos personagens que estão no meu time, né? Então no caso eu só tenho o buff aqui do escudo do Gepard, mas eu também posso aumentar aqui a skill da Team Yung, posso deixar o ultimate dela já meio que ativado, tá? Então basicamente é isso que eu faço, e agora bora entrar, Eco da Guerra nível 5 de dificuldade, desafiar. Esse daqui é o time que eu tô utilizando como a Silly no DPS principal do time, e bora lá! A primeira fase da batalha, cara, ela é tranquila até, eu diria assim. Então vamos lá. Meu Gepard tá pegando bastante o agro dos bichos. Aqui, você começa batendo na personagem, na inimiga principal, né? E daí conforme essas plantas dela vão sugando nossos pontos de ação, a gente tem que destruir eles daí. E eles são bem fáceis de serem destruídos, viu? Vou mostrar pra vocês aqui já. Aqui, ó. Tá, eu vou... Tá... Deixa eu pensar aqui. Vou tá utilizando nela, ultimate, porque tá bufada, né? Então não tem por que desperdiçar. Tá um dano bem absurdo, e depois eu vou tá... Aqui, ó, destruindo uma das plantas, e já foi regenerado três pontos meus, cara. Agora eu vou fazer a mesma coisa na outra. Cinco pontos regenerados. E a gente vai dar continuidade. Agora só batendo na personagem principal. Essa primeira aqui, ela não tira tanto dano assim, então nem precisa se preocupar tanto, beleza? Então ok, aqui já consegui um pouco de regeneração. Então, a gente vai usar o Danhang pra dar aquele dano bem cabuloso. Ele mata as plantinhas, então a gente já fica com o ponto de perícia novamente. Bora dar ultimate nela, 1% de vida. E aqui é só ir de base, né? Vou usar a ultimate da minha healer, porque no próximo turno é interessante a gente tá todo mundo aí com a vida próximo de cheia. Então vamos lá. Segunda fase dela. Na segunda fase, ela vai invocar duas flores que são diferentes. Essas flores aqui, elas têm muita vida, muita defesa, então não compensa tá batendo nelas. Então o foco aqui é completamente a inimiga principal. Ok? Então a gente vai focar completamente nossos ataques nela. E o que que essas folhinhas, essas flores que ela invoca faz? Ela meio que limita o tanto de vida máxima que a gente tem. Então ela dá um debuff nos nossos personagens, que vai reduzir a nossa vida máxima. Então é importante você ter um personagem que dê escudo pro seu time, pra tá protegendo eles nessa hora. Porque personagem healer não vai conseguir fazer muita coisa, mas escudo vai tá dando bom. Beleza, aqui a gente continua. Podia ter até curado a Ting Yun ali. Foi, tranquilo. Já tá menos da metade da vida. Ó, deu um certo daninho ali, mas também não tem importância. Então beleza, bora continuar. Vou usar aqui a cura. Ah, nem precisava. Mas enfim, já vou usar a cura dela. Que eu cura a minha Ting Yun também. Bora usar o buff pra regenerar a ultimate da Silly. Então aqui a gente já vai com tudo pra cima. Solta o ultimate. Eu acho que vai ficar sobrando uns 2% de vida. Não, foi já direto pra terceira fase. A terceira fase, a inimiga principal, ela fica mais forte. Tem ataques que doem um pouco mais, né? E também ela vai soltar todas as flores delas ao mesmo tempo. Então aqui nosso foco vai ser o quê? Vai ser destruir as flores menores. Aquelas lá que dão um pontinho de perícia. Beleza? Pra gente ficar regenerando nossos pontos de perícia. Vou focar aqui, ó. Deixa eu ver se a minha Silly consegue. Aí, ó. Já destruímo um. Aí já consegue 3 pontozinhos de perícia. Tô com medo que a minha Ting Yun vai de base, eu acho. Já tá com pouca vida. Apesar que agora eu consegui um escudinho aqui, ó. Então, tipo, tudo que a inimiga tem, ela vai soltar nesse turno. Mas a gente vai focar só nas plantinhas menores ali. E quando tiver com bastante ponto de perícia, a gente vai direto atacar a inimiga principal. Tá, bora usar aqui o ultimate da Ting Yun. Ok. Vamos na Silly. Tentar congelar ela. Ah, não, não vou não porque eu tô com pouca perícia. Pouco ponto, né? Dar uma curada aqui na Ting Yun, que ela tá com a vida bem baixa. Aí, agora na Silly a gente vai destruir essa plantinha. Aí, perfeito. A gente já solta o ultimate já. Agora vai ser uma pancadaria em cima dela. Aí, ó, perfeito. A gente tá tomando um dano agora, mas também não é tanta coisa. Vou curar o Gepard. Vou usar o escudo dele. A gente tá com redução de vida máxima tanto na Silly quanto na nossa Healer. Outra coisa, se você tiver algum Healer que tira debuff, você pode tirar essa redução de vida máxima, viu? Fica bem tranquilo daí. Bora usar o buff na Silly. E agora, vou ir pra cima da principal aqui, que eu tô com bastante ponto de perícia ainda. Tá, agora diminuiu um pouco. Vou ter que focar nas plantinhas de novo. Então, assim, se você não tem essas manhinhas, essa personagem, de fato, fica um pouco mais complicada de enfrentar, velho. Principalmente se você focar nas plantas erradas ali, né? Ou então, se você só focar na inimiga principal ali, pode ser que fique um pouco mais demorado também, porque você não vai ficar regenerando seus pontos de perícia. Vai dar uma dor de cabeça. Agora, se você souber ficar alternando entre essas duas coisas, você consegue passar a tech com facilidade. Tá? Então, basicamente é isso. Esse foi o tutorial. Eu vou deixar um vídeo bem bacana pra vocês assistirem aqui no final, depois desse, tá? E me digam aí nos comentários se vocês já conseguiam destruir essa personagem com certa facilidade, ou se então vocês passavam com uma certa dificuldade. Até pouco tempo atrás eu tinha uma certa dificuldade pra passar dessa inimiga aqui, mas agora, usando esse método, né? Eu tô passando dela muito rápido, assim, com muita facilidade. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu e... Fui. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri